A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre uma nutricionista e um hospital da Bahia que exigiu a pejotização da profissional. As informações com a repórter Larissa Batista. Na ação, a nutricionista contou ter sido admitida em setembro de 2014 e que a remuneração dela seria baseada na quantidade de atendimentos no mês. Porém, alguns dias após a contratação, o hospital informou que ela teria que criar ou indicar uma pessoa jurídica da área de saúde para poder continuar a trabalhar, formalizando assim um contrato comercial ou civil. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu a subordinação jurídica entre a profissional e o hospital. Para o TRT, todos os requisitos previstos na CLT para o vínculo trabalhista, como pessoalidade, onerosidade e subordinação, foram constatados após a admissão da nutricionista. A defesa do hospital tentou rediscutir o caso no Tribunal Superior do Trabalho, mas a terceira turma considerou que a estratégia de contratar profissionais por meio de pessoa jurídica é uma fraude à legislação brasileira. O relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, destacou que o mesmo tema já havia sido avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no processo da relatoria do ministro Edson Fachin, ele reconsiderou para entender que não era hipótese de reconhecer vínculo e não era hipótese de reconhecimento, inclusive de violação do precedente do tema 725. A decisão do colegiado foi unânime em recusar o recurso da defesa do hospital. Tchau!